Oi, gente! Não sei se tinha alguém aí, que tinha parado, acabei começando e iniciando de novo. Tchau, gente! Oi! Tem gente por aí? Acho que agora tá entrando, né? Oi, Renatinha! Oi, Michele! Que legal esse negocinho aqui, diferente. Dá pra eu acenar? Hum, interessante isso. Gostei! Como vocês estão? Estou com saudade de todo mundo. Gente, vamos chegando aí, chamando todo mundo que queira aprender um pouquinho. Vamos fazer decopagem, pérolas. Oi, Sandra Brito! Muito grandes essas pérolas que eu peguei, peraí. Vocês estão chegando aí, eu vou pegar uma coisinha aqui. Essa. Oi, Marinês! Gente, eu não tô vendo comentário. Tem algum comentário por aí? Engraça, não? Ah, tem a Mita aí. Oi, Mi! Angélica! Tá arrasando, hein, Angélica? Não consegui assistir ainda ao vivo, mas depois vou dar uma organizada aqui pra ver se eu consigo assistir, tá? Oi, estrelinha! Essa... Oi, coisa séria isso! Renatinha, minha estrelinha tá ali, ó. Ó. Já caiu? Eu também caí. Oi, Jussara Cardoso! Gente, só vou colar umas pérolas aqui. Peraí que eu botei minhas pérolas aqui embaixo. Ah, eu tava com uma notificação em cima, Mi, agora do que eu tô vendo. Gente, vocês viram a Mi ontem? Arrasou! Hoje da manhã também teve, né, Michelle? Oi, Erika! Tudo bom? A Erika também, gente. Tá arrasando essas meninas aí. Tá arrasando, tô vendo. Vou botar aqui. Ah, gostou? Gente, eu já trouxe, na verdade, minha caixa base pronta. Vou tirar essa pedra daqui que ainda vou tirar. aqui é só pra mostrar rapidinho pra vocês. Oi, Elisandra! A estrelinha da estrelinha, viu, Renatinha? Oi, Camila! Que saudade de você, cara! Gente, tô com saudade de todo mundo. Oi, Heidi! Fiquei muito tempo longe, né, afastada. Descansando, arrumando aqui as coisas, organizando. Ah, prendeu! Ah, agora eu mostro, Sandra. Me lembra? Se eu esquecer, né? O negócio tá feio, a cabeça. Tá ajudando. Gente, peraí que eu virei cola por aqui. E agora nem eu enxergo aqui. Oi, Elisandra! Gente, alguém tem como convidar a Miss Lene pro grupo e chamar ela aí? Não sei se é amiga dela, ela é do grupo dos Arretadas. Oi, Al! Ela é do grupo dos Arretadas. Ela me mandou mensagem agora há pouco. Eu tava, na verdade... Oi, Thelma! Eu não tinha entrado ainda, porque eu tava tentando adicionar ela no grupo. Só que ela não é minha amiga. Tem alguém que seja amiga aí da Miss Lene? Oi, Thelma! Que possa convidar ela pro grupo e... Convidar ela pra assistir? Eu ia pegar alguma coisa. Esqueci o que que era. Bom. Deixa eu baixar aqui. Vamos começar, né? Pra não demorar muito. Obrigada, Mi. Tô com saudade de vocês. Hoje à noite, gente. Hoje à noite tem live. A minha live é às 20 horas. Ó. Quero vocês todo mundo aqui, hein? No meu ateliê em família. Miss Lene. Mi. O nome dela é Missi com C. Miss Lene. Tudo... Os dois primeiros Is, depois os dois primeiros Es. Eu não sei se tem algum outro nome no Face, né? É que ela me mandou... Ela me chamou no privado pedindo pra adicionar ela. Só que eu não sei te falar, porque eu não... Não deu muito tempo, assim. Eu tava procurando e não achei ela. Ah, que pena, Ana. Não tem problema, não. Vão chamando todo mundo aí do grupo. Aí, ó. Hoje à noite, live às 20 horas, a minha página do Ateliê em Família. Gente, com muitas novidades. Muitas, muitas, muitas novidades. Espero todo mundo por lá, hein? É, tipo isso, Sandra. Tô verdosa. Que quadro. Deixa eu pegar meu potinho. Vou começar, tá? Ó. Pois é. Ah, é no grupo fechado, né? Oi, Verônica. Tudo bom? Verônica, eu não sei se a Miss Lenny mandou o convite pro grupo. Ela queria assistir a live. Se tu conseguires ver se tem alguém com algum convite. Eu não sei o nome dela no Facebook, tá? Se é esse todo. Gente, então, ó. Já trouxe a caixa. Já tá azul aí embaixo. Pintada em branco. E já com verniz, tá? Pra preparar. Rapidinho aqui, mostrar pra vocês a técnica. Oi, Ana Paula. Mudei não, Ana Paula. A gente tá no grupo do Bora Artesanar, tá? Que é da Adriana, da Verônica aí. Elas tão fazendo um trabalho bem legal, um projeto diferente, né? Com todas as artesãs. Então, vai ser uma maratona, né? De lives muito legal. Todas as artesãs aí que puderam entrar estão nesse projeto aí, fazendo uma live, né? Todos os dias uma pessoa diferente. E, então, por isso que estou por aqui. Mas às 20 horas eu tô de novo. Como diz Sandra, uma overdose hoje. Então, hoje eu tô de novo. Mais tarde, tá? Espero vocês que vai ter novidade. Oi, Kenia! Deixa eu pegar o negócio. Pera aí. Tá no grupo. É isso. A gente tá no grupo. Obrigada, Kenia. Ih, já tá velhinho. Já tá comprido. Olha. Olha. Gente, eu tô aqui o que eu resolvi fazer. Essa parte de baixo eu vou fazer pra combinar com o guardanapo que eu escolhi. Eu escolhi um guardanapo que ele é meio diferente no sentido de... Oi, Marisa! Rosana, tudo bom, Rosana? Rosana Naves, Carme Vial. Boa tarde. Olha só, eu escolhi um guardanapo que ele é meio difícil de encontrar, tá? Porque eu sempre tô catando ele. Quem achar também me conta onde tem, porque eu quero, uso muito, gosto muito dele. Tem esse guardanapo aqui, ó, gente. Eu tenho pedaços dele. E aí eu escolhi ele, mas dá pra fazer com outros, tá? Deixa eu pegar um aqui, ó. Tá? Eu vou pegar esse pedaço aqui, essa folhinha. Mas tem esses outros modelos, assim, ó. Que a minha parceira lá, a Fetos Craft, tem, tá? Eu vou usar o azul. Vocês podem fazer com outra cor. Esse aqui que foi lançamento da Arte Fácil. Muito bonito também. Eles são muito parecidos, né? As tonalidades. Só que eu gosto muito desse aqui, ó. Eu acho ele bem difícil de encontrar. Encontrei uma vez ele. Ah, então tá, Verônica. Eu pedi pra ela fazer o convite lá, porque eu tentei catar ela no Face, mas não consegui encontrar. Oi, Maria do Rossio! Saudades também! Deixa eu baixar minha cadeira aqui, que eu tô muito alta. Tô saindo da tela. Oi, Miriam! Boa tarde! Vai ser, Bertão! Vai ser uma overdose dupla. Parece, né, Ana Paula? Ele é todo assim, ó. Tá? Só que eu não tô conseguindo encontrar mais dele. Ó, e tira. Faz outro menorzinho, assim, a flor de cima. Oi, Nádia! Saudade de você, Nádia! Eu te mandei mensagem esses tempos, ainda não recebi resposta. Quero saber notícias de você. Aí, eu escolhi esse mais escuro, mas eu também achei muito bonito, ó. Que é esse aqui, ó. Só porque eu escolhi fazer em azul, tá? Ó, esse aqui, ó, também é muito bonito. Oi, Fabi Torres! Boa tarde! E também tem esse outro aqui, ó. Que foi o lançamento da Arte Fácil, né? Ele também é muito, muito bonito. Tá? Quem não tiver aquele modelo, pode usar outro, outra cor. Pode usar os queridinhos aí, fazer a combinação embaixo. O que vocês quiserem. As cores vocês escolham com as flores guardanapos que vocês tiverem, né? Bom, deixa eu separar aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu baixar. Oi, Fabiana Caçote! Minha peça já tá branca, tá? Eu usei o branco antigo, porque ele cobre super rápido, tá? Branco antigo da Full Color. Ele cobre super rápido. Por dentro também, já pintei. Passei verniz, pra deixar preparado aqui. E no redondinho também, só que eu não vou usar esse, tá? Eu vou usar um pouquinho maior. Então, mas esse aqui, vou começar a mostrar pra vocês como é que vai ser, pra vocês colarem as pérolas. Ó. Vocês podem escolher... Tá, Nádia? Quero ver. Vocês podem escolher o tamanho de pérolas que vocês acharem melhor, tá bom? Ó, eu peguei essas aqui, maiorzinhas, tá dando pra ver, gente? Oi, Miriam! Vocês podem, ó, quem não estiver enxergando, né, arrasta pra direita os comentários. Deixa eu ver se vocês enxergam. Sim. Oi, Vera Ferreira! Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem, tá? Da maiorzinha até a menorzinha. Escolhi essa, que eu acho que é mais prático, mais rápido. Mas tem essa, tem vários tamanhos. Aí, eu fui, gente, só colocando mesmo na volta. Deixa eu pegar até uma outra média pra esse aqui menor. deixa eu pegar... Deixa eu pegar... É essa mesmo. Gente, esse é meu tubo de cola. Eu fiz assim, ó, eu primeiro colei a lateral, tá? Gente, aqui como tá calor, eu vou fazendo com o dedo. Mas tem o pega pérolas, tá? Que a... Tá, Nádia, obrigada. Que a Sandra tava falando tem dificuldade, gente. Ó, o pega pérolas, vocês só encostam na pérola e ela já vem. Se ele não tiver pegando, vocês podem dar uma aquecida nele. Tá? Pode esquentar com o secador um pouquinho. Oi, Kina! Oi, Kina! Tudo bom, Kina? Oi, Asta Vastos! Gente, eu conheci a Kina essa semana. Ela tava aqui em Brasília. Já foi Kina. Ela tava aqui, foi lá na Casa das Artes me visitar. Eu amei, adoro quando vão, passam lá pra me conhecer. Pra me dar um beijo. Oi, Diane! Gente, eu fui fazendo assim, ó. Com o pega pérola, tá? Ou com o dedo. É que o dedo acaba caindo. Oi, Nelma! Boa tarde! Só fui colocando. Então, eu fiz toda a volta, essa lateral todinha, a parte de fora, porque eu queria que ela ficasse contornada, tá? E depois eu vim preenchendo por dentro. Por que que acontece? Se eu começar... Oi, Antônia! Se eu começar por fora e vier fazendo todo o círculo, acontece que no meio pode faltar espaço pra última pérola. Vai ficar feio, né? Como a cola branca, ela demora um pouquinho pra secar, dá tempo de vocês fazerem sendo a pérola grande, fazerem toda e ainda dá tempo de mexer nas pérolas. Tá? Deu pra entender aqui? Oi, Lourdes! Então, ó, eu fui fazendo a lateral e depois eu fui preenchendo o meio, tá? Não necessariamente no redondo. Eu fui preenchendo assim, ó. E depois eu ainda movimentei elas. Oi, Pinduca! Aí ficou assim, ó. Tá? Vocês vão ver que não tem um negócio certo ou reto, ou, tá? Ou redondo. Eu só fui preenchendo mesmo. Onde eu achava que, por exemplo, aqui ia sair, ficar muito faltando aqui na beirada, eu vim mexer pra cá pra deixar faltando aqui dentro. Um buraquinho maior no dentro do que fora. Deu pra entender? Porque nem todas as pérolas batem direitinho. Claro, que as menorzinhas vocês vão preencher melhor, tá? Essa aqui, ela é bem grandinha. Essa aqui tem dez milímetros. Essa aqui tem dez milímetros. Essa outra pequenininha, gente, vai ser mais fácil. Essa aqui tem seis, tá? Ela é mais fácil de vocês preencherem e não dar esse problema de faltar algum pedaço, algum buraco. Ó, porque ela é aquela pequenininha. Tá? Aí não tem problema, vocês vão preencher e vai dar certo. Agora, quando é maiorzinha assim, ó, tenta botar todas as duas de primeiro na volta. Oi, Mônica! Tudo bom? Coloca na volta e vem já preenchendo ligeirinho pra dar tempo de movimentar ela, tá? Ó, aí eu colei, deixei ela secando pra poder mostrar pra vocês, fazer a decopagem. Ó, e escolhi meu guardanapo que eu já tirei as películas, tá? Vão tirar a película, as duas películas. Aí, aqui, ó, eu posso colar com várias colas por cima, por cima. Eu posso usar aquela colinha rosa, tá? Que eu costumo usar. Posso usar termolina, tá? Posso usar termolina, posso usar a cola branca com água e posso usar a cola gel. Tá bom? Tem mais, gente. Hoje à noite tem mais, às 20 horas. Vocês não vão sumir, tá? Vocês não sumam que à noite tem novidades, tem muita coisa legal por aí. Não vou nem contar pra vocês agora, mas tem muita coisa legal. gente, convidem aí, ó. A Verônica tá pedindo pra convidar as amigas pro grupo. Aí, o que que eu faço? Se eu for fazer, ó, qualquer uma delas eu faço assim, ó. Eu vou direto na cola, molho e venho por cima. Gente, de leve, só vem, ó. Só vem passando, tá? Não precisa afundar o papel, tá bom? Não precisa afundar o papel. É por cima mesmo, bem delicado. Essa aqui eu tô na dúvida se eu vou deixar ela ou se eu vou tirar. Vamos fazendo. Tem gente, depois que me mandou, gente, que fez, eu já fiz essa técnica, tá? Lá na página. Mas teve bastante gente com dúvida em saber se colocava o papel pra dentro ou não. Que bom, né, Elma? Obrigada. Oi, Raquel! Tudo bom? Então, muita gente ficou com dúvida se colocava o papel pra dentro ou não. Não precisa empurrar o papel pra dentro, tá? Pode até bater um pouquinho, mas não totalmente pra dentro, senão vai sumir o desenho. aí vocês não vão enxergar o desenho. Também dá, Ana Paula, só que a laca ela é um pouquinho mais dura, né? Mais resistente, assim, né? Então, seria bom alguma coisinha mais molinha mesmo. Mais aguadinho, sabe? Se for só aquela laca que é a base de água, dá, tranquilo. Oi, Nai! Tá voltando também, Nai? É, com termolina dá certo, tá? A cola com água também, né? Que é a termolina. Pode misturar a cola com água, cola branca. Tô fazendo com essa aqui, mas na live a outra vez eu fiz com termolina, tá, gente? É só pra vocês verem que também dá certo. A cola gel também dá. Gente, eu nem sei se eu tenho cola gel, é difícil de usar. Eu vou ter que procurar uma hora ali, ver se eu tenho. Ó, tá dando pra ver que vai ficando o desenho igual? Mas não coloca pra dentro, tá bom? Não aperta que vai entrar nas pérolas totalmente se não vai sumindo o desenho. Gente, vou passar verniz depois? Vou. Vou passar verniz, tá? Se alguém for me perguntar, já tá avisado. Chega de férias, né, Nai? Não, férias sempre é bom, né, Nai? Fazer o quê? Férias é sempre bom. Agora vem o carnaval, né? Descansar mais um pouquinho. Só que ela fique parecida com a termolina. Quem que me perguntou? A proporção, Leonor, a proporção da cola e a água que ela fique. Vou mostrar aqui, vou fazer pra vocês verem. Tá? O outro abriu a janela lá, que parece. Vai tirar ela da parede. Depois disso aqui, ó, eu posso tirar o excesso. lixando, tá? Parecido, né, Ana? É parecido, Ana Paula. Ó. Vou deixar aqui secando um pouquinho, vou mostrar a proporção pra vocês da cola com água. Pera aí. Vou fazer pouquinho aqui, só pra mostrar, tá? Ó, dá pra ver o meu pouquinho? Pouquinho, pouquinho. Acho que até botei demais. Ó, ela pode ficar assim, ó. Dá pra ver bem aguadinha? Assim também dá certo, tá? Se quiser deixar um pouquinho mais consistente, também pode. Vou secar ali, vou continuar com esse aqui, pra vocês verem. Vou passar outra demão por cima, tá? Depois de seco, pra colar bem. E depois pode passar verniz. Quem quiser mais brilho em cima das pérolas ali do guardanapo, pode passar a laca brilhante em cima. Deixa eu dar uma secada aqui. Esse que eu tô usando é a cola rosa, que eu uso, que é uma colinha de papel, ó. Ela tá bem líquida. Gente, essa cola aqui é mais difícil de encontrar, que ela é da SICPLAS, né? É uma cola que faz tempo que eu uso aqui, quando eu comecei a fazer. Artesanato. Deu pra entender, Leandro? Aí, eu já usava ela. Então, sigo usando, gosto bastante, porque eu consigo passar por cima do guardanapo, assim, tranquilo. As outras também dá, tá? Como eu falei, só costume mesmo. Ó, se quiserem, por exemplo, tirar o guardanapo aqui, ó, não gostou com a flor, achou demais, deixa eu até dar uma olhada. Ficou legal. Mas se quiser tirar, dá pra ir apertando, molhando aqui e tirando, tá? Igual cortar o guardanapo ali com o pincel, também dá. Deixa eu até tirar isso aqui. Gente, eu vou tirando assim, ó, devagarinho, ó, porque ele tá molhado ainda. Ó. Tá molhado, aí sai tranquilo. Só devagarinho pra não rasgar. Oi, Etienne! Saudade de você, Etienne. pode passar a lixa também, tá? Se secou, pode passar a lixa pra tirar o excesso. e aí e aí a Oi, Lua, tudo bom? Não, Lua, tô começando. Na verdade, perdi um pouquinho da parte da aplicação, né? Mas tu consegue assistir aí, já sabe também. Fica muito delicado, né, Leonor? Também quem quiser fazer a parte de cima da caixa toda, também dá, tá? Eu prefiro fazer assim, redondinho, porque eu acho que fica um trabalho delicado. E fica só um pedacinho, né, ali aparecendo, de pérola e tal. Fica bonitinho, acho que fica igual um detalhe bonito, ó. E a cola branca, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ou a termolina, ó. Não preciso passar nas pérolas que estão de fora, gente. As pérolas que não ficaram com o guardanapo em cima, não precisa da cola, né? Oi, Liz... Liz Laine, tudo bom? Bem na hora pulou, subiu o nome. Eu tô fazendo decopagem pérolas. Ó, tô passando uma segunda camada de cola por cima pra colar bem. Depois, se quiser passar o verniz, pode passar. A cola já vai impermeabilizar, tá? Mas se quiserem passar o verniz pra dar brilho, vai ficar bem bonito também. Quente, o secador quente, gente. Eu usei o secador quente mesmo. Esse Ana Paula eu comprei aqui num lugarzinho que a gente tem aqui em Brasília, que chama Taguacenter. Eu não sei se a Kina que veio agora aqui, ela conhece, porque ela morou aqui, né? É uma perdição, gente, pras artesãs. É uma 25, assim. Oi, Cris! Oi, Silvia! Boa tarde! Eu sequi todos com um secador quente, tá? Porque eu não vou precisar... Tipo, eu não preciso me preocupar com que a cola vai derreter, nem que eu vá fazer alguma técnica com a cola, pode ser quente. Oi, Edna! Perdi algum comentário, gente? Será que... Tá travando, é? Vou baixar. Tá? Vou deixar secando. Depois de seco, pode passar verniz, tá? Finaliza aí com verniz, pra ficar brilhoso. Vou deixar ele secando aqui por enquanto. E vou fazer outra parte da minha caixa. Vou fazer a parte de baixo, já. A parte de baixo, eu vou fazer... Estilo mamatização, só que eu vou usar só com duas... Duas cores. Não sei te falar, Ana Paula. Eu posso até dar uma olhada, posso ver isso. Eu não sei se é a Diane. A Diane tava aí no grupo, eu acho. Se ela tem, geralmente ela tem, assim, as pérolas. Tá aí, Diane? Tem as pérolas, assim, em pacote? Ah, não. Tá aqui meu potinho. Gente, a parte de baixo... Viu? Aqui não conhece, gente. Tá com a Centra, é uma pertição aqui. Tá certo que já foi mais barato. Hoje em dia eu já acho mais caro, mas ele já foi mais barato. Mas é bom, gente, porque o único lugar que tem aqui em Brasília é que a gente consegue achar as coisas. Tudo, assim, num lugar localizado, sabe? Porque pra quem não conhece Brasília, Brasília é separado, né? Tem a rua certa pra tal coisa. Então, é difícil da gente encontrar algumas coisas aqui no plano, né? Principalmente quem mora no plano. Quem mora no plano aqui de Brasília, gente, um plano piloto, que chamam que é a... É... Bem no centro, vamos dizer assim. É como se fosse um centro, entendeu? Aí... Ela... Aí é mais difícil de encontrar. Oi, Lua! Oi, Maria Priscila. Boa tarde. É um lugar que é mais difícil de encontrar as coisas, assim, sabe? Localizado, num lugar, assim, junto, central. O que que acontece? A gente tem que ir pra fora, cidade satélite, pra achar as coisas de artesanato a maioria. Ou na Casa das Artes, onde eu trabalho aqui, que é uma loja bem grande, então... Que é o que fica no plano, né? Às vezes, alguma loja menor, algum ateliê, alguma coisa assim. Fora isso, a gente acaba tendo que ir no Taguacenter. E Brasília é separado. Tem as quadras, por exemplo, tem quadras... Tem a Rua das Farmácias, tem a Rua da Mó... Voltou? Ah, que legal aqui! Obrigada! Tá voltando, gente, é caído, né? Então, é um lugar que é difícil... A gente achar aqui, entendeu? Vou baixar. Separei, ó... A cor azul marinho, tá? Da Full Color. A Diane tá na live, gente. Ela vende a Full Color. Quem quiser Full Color, encontra com ela. Caiu tudo, né, Sandra? Travou aqui, entrou até outra coisa, né? Eu digo, cadê? É, né, Verônica? Aqui é projetado, mas ficou uma coisa assim que é tão projetado que a gente não acha as coisas aqui dentro. Parece que faltou lugar, na verdade, sabe? Falta um pouco de lugar. Gente, eu vou botar um pouquinho de gel matizador aqui, que é aquele gel pra matizar. Tá? Só pra ir molhando aqui, ó, pincel. Ó. Eu peguei um pouco, deu pra ver aqui? Eu peguei um pouco do azul. Ó. Já fiz os outros lados, não vale espiar. Tá? Vou e volto. E aí, eu venho agora com o azul mais forte, misturando com eles. Venho só fazendo tipo um degradê, tá? Dessa cor. Deu pra entender? Gente, eu peguei o azul. Peguei um pouquinho também do gel pra matizar, tá? Que é aquele que não deixa secar a nossa tinta até fazer o trabalho. Vim matizando as duas cores. Deixa eu mexer aqui que eu estraguei. Ó. Botei um azul mais forte embaixo, que foi só o azul marinho. E aqui, peguei um pouquinho de branco e fui trabalhando aqui em cima. Tá? Só que vai e volta, tá? Até o final, pra não ficar... Marca de pincel no meio. Deu pra entender, gente? Ó, vou vir com meu paninho úmido. Vou retirar excessos. Deixa eu limpar aqui. Gente, como eu já pintei as outras partes, eu já pintei e já passei verniz, tá? Ó, aqui é pra eu poder limpar, só passar um paninho. É lindo, né? Ó, eu também gosto dessa técnica, acho muito legal. Fica bem bonito. Ó, tô limpando. Aqui tinha muita loja de artesanato, Kina. Na verdade, eu não sei se muita loja, mas tinha algumas e tá fechando, né? Aqui no plano ainda tem... Estraguei o outro lado, gente. Eu sou a pessoa mais desastrada do mundo. Aqui no plano ainda tem na Asa Norte duas, que eu saiba. Que é a casa... Na verdade, tem a do artesão também, né? Tem a casa das artes, tem a casa do artesão. E tem uma outra... Que eu acho que é na 214 Norte. Gente, eu não posso ver nada torto. Eu sou meio que neurótica com coisa torta. Tá bom, deu pra entender? Não tem aqui na Asa Sul, não tem mais casa de artesanato, não. A última que tinha era aqui na 13. Que é perto da minha casa. E fechou ano passado, ano retrasado. Vou dar uma secada. E aí E aí Acha, Verônica, sabe o que você acha? Porque é muito mais fácil andar aqui em Brasília Do que andar em outro lugar Porque outro lugar a gente tem que decorar o nome de rua E tem que Saber mais ou menos onde fica Perto de que? Aqui não, você decora número Aqui você decora só número Aqui não tem As ruas não tem nome São números Nome tem, né? Mas são inúmeros É, né, Nelma? Mas eu achei fácil Depois que eu aprendi Que eu entendi, na verdade, a lógica do negócio Tu pega o mapa, depois que tu entende o mapa Sai andando Esquece Porque aqui tu não precisa decorar nome de rua Eu como tenho probleminha aqui Esqueço tudo Já viu, né? Deixa eu tirar esse azul pra lá Sério aqui, né? Nossa, achei muito rápido Baixar Ó, gente, aí ficou assim, tá? Oi, Ju Tudo bom? Gente, a minha ficou junto com a da Arielle, né? Acho que a Arielle ainda tá finalizando lá Acabou que eu escolhi um horário que ficou junto com a Arielle Gente, o que mais? Posso guardar isso? Vou deixar secando um pouquinho mais aqui, ó E vou fazer a tampa A tampa eu vou fazer um tiralinha Vou aproveitar que eu tô com o azul aqui Gente, o que que é o tiralinha? Ó, tiralinha parece um compasso, tá? Ó, ele parece um compasso Ele tem um buraquinho aqui no meio Que é onde a gente vai colocar a tinta Precisa pra ver? É! Ai, gente, tá caindo meu celular Isso, Lua Só que aqui vai dar 1 a 16, só Aê, Ju Nossa, 45 anos Eu tô a 9 Gente, meu celular tá mexendo sozinho Vamos finalizar aqui Boa tarde, Lói Aí só vai da quadra da 1 a 16 Que eu tava falando pra Lua Gente, olha só Tá? Tava mostrando aqui Esse coisinha aqui em cima Eu vou fazer aumentar o buraquinho, ó Tá dando pra ver? Ele aumenta ou diminui Tá? Aí, se vocês vão ver Conforme a quina da caixa de vocês Conforme o tamanho que vocês querem Se querem mais justo Mais menorzinho Por exemplo, mais fininho O risquinho Aí, ó Vou pegar e encher aqui E vou ver se vai dar essa Densidade da tinta Gente, a única coisa do tirar linha É ver se ele tá com a tinta Tiver muito grossa Não tiver saindo Tem que botar água Pra amolecer um pouquinho, tá? O negócio é a densidade Ó, aí eu encosto Tá vendo? Eu encosto aqui na quina Ó, encosto a pontinha na quina E puxo Ó, deixa eu botar aqui pra poder Vou misturar um pouquinho De água aqui Ele tá vendo que ele não tá saindo Quando ele não tá saindo, gente É porque ele tá muito grosso A tinta tá grossa demais Aí ele não sai Também quando tá Muito fina A tinta tá muito agrada Ele sai Fica pingando, tá? Então o negócio é acertar Ó, a densidade só da tinta Muito fácil, né, quina? Gente, eu tiro a linha Só tô encostar aqui, ó E puxar Eu acho que o acabamento Fica muito bonito Muito legal Bem feitinho Deu pra ver? Eu levei, gente Tirar a linha Acho que pro Rio São Paulo Eu não me lembro Alguém pediu pra Pro Rio Eu levei Pediu tirar a linha Eu levei Pra vender Quem quiser que eu Que não achar Coisa assim Quer que eu veja o valor aqui Despacho pra vocês Eu posso ver na loja E despachar também, tá? Se vocês não acharem Pela internet É, né, ó É só treino, gente Mas não é um treino Assim, é porque O negócio é a tinta mesmo Olha só Ela tá saindo bem Tá vendo aquela hora Que tava trancando Ela tava seca demais Se ela tá muito seca Ela não vai descer Ela desce só Levei pro Rio, né, Bernadette Isso aí Gente, ó Só encosta na ponta Porque tem gente Ah, mas eu fico tremendo Minha mão não vai dar certo Porque eu não sei o que Dá certo Sabe por que que dá certo? Porque tu não precisa Fazer com a tua mão Assim, com a tua força De jeito Essas coisas assim Então é só encaixar Encaixa mesmo Olha, ele tem um buraquinho Ela é abertinho Tanto que na hora de lavar A gente enfia o pincel ali dentro Olha, ele é aberto Tá vendo? Eu vou encostar Essa boquinha aqui Na quina Tem na loja Tem na loja, né, Elma? Tem na loja, sim Só encaixo na ponta Na quina Com a tinta dentro O que que eu faço? Ó, misturei um pouquinho Com água Porque a minha tinta Não tava descendo Se ela tiver descendo Pingando, gente Então Tá muito aguada Mistura mais tinta O que que eu gosto De fazer, só Na peça Eu gosto já De ter passado O verniz, tá? Sujou Eu consigo limpar E continuo Meu trabalho Marisa Eu não lembro Se é 16 Se é 26 27 Uma coisa assim Gente, mas isso aqui Não estraga não, tá? Ó Vai lá Encosta de novo E segue fazendo Ó Escapa Continua de novo Gente, se escapar Por exemplo Isso já Passa o verniz antes Por isso que eu falei É bom passar o verniz antes Passa o verniz lá Só passa o paninho Limpa A sujeira que fez E continua fazendo Cadê? Aqui Oi, Ana Faustino Boa tarde Ó Ele parece um compasso Tá? A Ana aqui Lá do grupo da Diana Ela até Arrumou lá O compasso dela Ela Transformou ele Num tiralinha Gente, aí fica esse risquinho Tá vendo o risquinho? Eu acho super bonito Gente, é um acabamento Incrível E essa é uma coisa Difícil de encontrar Porque lá na minha cidade Eu não achei, viu? A primeira vez Que eu tinha aprendido A usar o tiralinha Cheguei lá Não levei material Queria fazer uma peça Uma caixa Com usar o tiralinha Não teve jeito Deixa eu limpar aqui Já tô toda azul Deixa eu Parece uma moldura Né, Verônica? Ó Deixa eu pegar a minha Ainda tá molhado Ó Eu colocando em cima Fica um acabamento E agora depois Eu posso botar O pérola Ou o strass Aqui na volta Pra fazer O acabamento Dá pra regular A largura do traço Aqui, ó Aquela hora que eu mostrei Às vezes O que acontece Quando a quina da caixa Ela é muito grossa Sabe aquelas mais arredondadas? Aí é mais difícil Fica Que eu deixei Caiu Coisa em cima Aí quando A quina da caixa É mais arredondada Ela é mais difícil Mais trabalhosa Um pouquinho Porque às vezes Ela escapa mais fácil E por ela ser arredondada Às vezes Ela é mais gordinha Assim, mais grossinha Sabe? Aí ele não abre tanto Até tu pode forçar Ele aqui E abrir Tá? Pode forçar e abrir Pode sim Dá certo Mas ele abre assim Mais ou menos Olha, ele tem essa rosquinha Ó Que tu pode apertar também Ó Pode botar bem fininho Ou soltar e fazer maior Se precisar Tu abre essa parte de cima Não abre a outra Abre essa Deu pra entender? Aí tu vai fazer o tamanho ali A grossura do Do fio Do risquinho, né? Gente, deixa eu secar isso aqui Então, eu vou fazer o tamanho ali Ele é muito legal, né, gente? Esse tiralinha, ele é da Keramiki. Acho que ele nem tem coisinha mais aqui, ó. Ele vem assim, ó, num coisinha assim, ó. Tá com meu nome, né? Porque se perde, porque eu levo pra sala. Então, já tá com meu nome ali no coisinha. Ele é da Keramiki. De repente, é mais fácil vocês acharem. Não, até segura, Ana, porque assim, ó. Ana Paula, ela... Porque tu pode usar ele deitado, né? A gente não usa ele em pé. A gente encaixa, que não vai dar. A gente encaixa na ponta e usa ele deitado. Então, dá. Não, claro que não tão aberto. Não, tá aberto, ele não vai segurar mesmo, né? Se ficou muito aberto, ele não vai segurar. Ele é mais pra fazer o risquinho esse mesmo, né? Ó, deixa eu ver aqui que eu sujei aqui com... É, se for muito aberto, gente, aí não. Tem que ser... Ele é mais pra fazer o risquinho mesmo. Um delicadinho na peça, né? O acabamento. Deixa eu sujar... Limpar aqui que eu sujei bem em cima. Já disse pra vocês, né? Desastrada. Demais. Vou botar a cola aqui, ó. E depois eu vou passar a verniz de novo, tá? Tanto em cima do tira-linha, quanto em cima dessas pérolas aqui. Oi, Laila, boa noite. Não é boa tarde, né? Ui, não tô fazendo o meu. Não. Gente, a noite tem mais. Não esqueça, as 20 horas eu tô de volta. Tinha caído, Verônica. Ó, vou deixar colando. E vou fazer aqui a textura. Tinha caído, Verônica. Tinha caído, Verônica. Gente, a textura, eu escolhi botar um pedacinho só, de baixo pra cima. Tá? E aí, eu tô colando pérolas nela. Na verdade, o que acontece? Ela tem a pontinha do meio, o estêncil, e eu tô tirando a bolinha pra não ficar uma bolinha muito alta. Deu pra entender? Oi, Adriana! Gente, hoje é aniversário da filha da Adriana. Ela não tava por aí, ainda que ela tava fazendo compras. Né, Adriana? É, Laila. Se quiser transformar o compasso, tem gente aí que transformou o compasso e deu certo. O negócio é ter duas pontinhas ali pra encaixar, ó, a caixa. Deixa eu tirar aqui. Tupiu minha cola. Obrigada, Adriana. Oi, Fernanda! Quanto tempo, né, Fernanda? Mas hoje eu vim pra vocês enjoarem de mim tudo num dia só. Porque tem agora e tem mais tarde. Gente, eu tava achando que dia 6 era semana que vem. Quando eu me dei conta, eu mandei mensagem correndo pra Adriana. Eu digo, gente, que isso? Dia 6. Eu achei que dia 6 era só semana que vem. A pessoa fica sem trabalhar, dá nisso, né? Essa semana voltou tudo. Tem jeito. Tem que voltar a trabalhar de qualquer jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Deixa eu botar as pedrinhas aqui, que aí vocês vão ver completo pelo menos de um lado. Não deixem de aparecer hoje às 20 horas lá na página do ateliê que vai ter novidades. Muitas novidades. Muitas. Oi, Sandro Helena Verli. Faz tempo que eu não te vejo. Gente, aí eu vou fazer uma coisa que todo mundo já sabe, mas... Ó, aí eu fiz aqui, ó. Só escolhi. Deixa eu pegar pro meu lado. Deixa eu ligar. Ó, aqui eu escolhi um pedaço, ó. Que eu pudesse pegar o desenho e não viesse tão em cima também, pra não atrapalhar o fechamento da caixa, tá? Oi, Marilzinha. Oi, Sônia. Vou pegar a fita, pra não ter perigo de borrar. Porque como eu já falei pra vocês, o negócio é que tem que tá se cuidando aqui. Ó. Gente, vai ter novidade. Tem coisa legal por aí. Aí vamos ter lives diferentes. Ó, coloco. Tá? E aí eu vou... Segurar aqui um pouquinho pra não borrar. Tá, gente? É o tempo que eu vou passando, eu já vou espichando. Ó. Tira. E já tá pronto. Sempre da vida, né? Extensa demais. Aí eu vou limpar do outro lado. Pra poder usar e continuar mostrando pra vocês. Gente, quem tiver um paninho úmido aí, pode ser um paninho úmido, tá? Só não vou encostar porque ainda tá sujo do outro lado. Ou pode ser daqueles coisinhas de paninho umedecido, né? De limpar bebê. Quem não usa aí, ganhou aqueles lenços de maquiagem, também serve. Porque às vezes a gente ganha as coisas e não usa. Usa pra outra coisa. Novidades, Adriana. Muitas novidades. Ó, recoloco. Só que, na verdade, eu não recoloco, né? Eu coloco em outro lugar. Gente, com o que eu tenho já de pasta que sobrou aqui na extensa, eu consigo fazer a outra camada, tá? Porque eu não tô fazendo muito alta. Ó, sobrou já. Tira. Legal, Manu! Então, eu acho que deu. E aí, depois, pode colar pérolazinhas, tá? Nas florzinhas. Essas aqui, ó, que tem o miolo. Deixa eu mostrar aqui. Senão, eu ia dar uma onda que eu fiz agora. Essas aqui, ó, elas tem o miolinho. Eu gosto de tirar o miolo pra botar a pérola no meio, tá? Ok, Laila. Eu sempre arranco o miolinho ali do extensio pra colocar a pérola no meio. Tá? Como eu fiz de pasta, fica melhor. Essa aqui, eu botei a cola agora com as pérolas. Esse aqui tá colando. Vocês preferem prata ou dourado aqui junto? Gente, pode botar espelho, pode botar o que vocês quiserem. Acho que eu vou pôr dourado mesmo, né? Aí, eu vou colocar assim, ó. Vou tirar um pedacinho. Obrigada, Adriana. Vou tirar um pedacinho, colocar na volta, colar e botar os pezinhos. Tá? Só isso. Essa é a peça que eu tinha pra mostrar pra vocês, participar. Esse projeto muito legal das gurias. Deixa eu fechar aqui pra mostrar direitinho. Não, gente. Vou ter que deixar secando. Vai estragar o extensio. Ó, vou terminar. Então, eu vou postar a foto pra vocês depois. Porque vai estragar a minha caixa. O tiralinha ainda não tá seco, tá? Ele demora um pouquinho, porque ele fica altinho, né? Não muito, mas fica. Então, tem que cuidar. Eu não gosto de secar, porque ele achata um pouco. Tá, ganhou o prata. Ok. Vou fazer com prata e pezinho prata. Tá? Eu tiro depois de seco, ó. Eu gosto de tirar o miolinho, gente, depois de seco, tá? Aí, eu venho até com uma pontinha só ali e fica mais fácil. Porque, como eu já falei pra vocês, eu sou bem desastrada. Então, ao mesmo tempo que eu já tô fazendo, eu já tô estragando. Entendeu? Nossa, Nelma, sério? Que legal, Carmen Passo. Seja bem-vindo aqui no grupo. Acho que você já assistiu as meninas, né? Se não assistiu, pode lá na... Entrar aí na página principal e assistir as gurias. Tem mais aí pra frente. E depois você me encontra ainda hoje, às 20 horas, no Ateliê em Família. Tá? Ainda hoje é a minha live. Quartas, 20 horas, todas quartas. Se tu gostou, quiser aparecer um pouquinho. Tem umas novidades por lá. Obrigada, Kina. Ó, então vai ficar assim. Vou postar depois, tá? A foto pra vocês. Dela pronta. Com prata que foi escolhido. Fica tudo cinza, tá cinza. E eu tiro a linha, gente. Alguma dúvida? Gurias, muito, muito, muito obrigada por ter me convidado, por ter podido participar um pouquinho com vocês. Amei essa maratona. Achei muito legal essa ideia de vocês. Achei demais. Achei muito legal. A gente tá dando uma luz horrorosa, né? Estão todos convidadas pras 20 horas, ainda hoje, entrar no Ateliê em Família, tá? Pra assistir a live que vai ter novidades. E isso, ó. Também convidem, gente, as pessoas pra entrar no grupo. Bora artesanar. Tô esperando todo mundo às 20 horas apareçam lá. Mais tarde. Daqui a pouquinho já estamos de volta. Tá? Vai ter uma peça simplesinha também. Não quero uma coisa muito grande, gente. Muito demorada, tá? Mas vai ter umas coisinhas interessantes, assim, pras próximas. Que já vamos divulgar. Já vamos fazer comentários. Vamos ver. Tchau, gente. Obrigada. Até as 20 horas.